Hoje, o nosso passeio cultural acontece no Céu Parque do Carmo, mais precisamente para acompanhar a inauguração de murais artísticos lindíssimos, patrocinados pela Besni. Como parte da nossa responsabilidade social, incentivamos continuamente o acesso à cultura de forma democrática. Pensando nisso, nos unimos ao projeto Cidade Viva e ao artista Diego DGO, na criação de dois painéis artísticos repleto de cor e representatividade. É subjetivo, cada um tem uma interpretação de desenho, não quer dizer que eu pinte aquilo e vai ser, né? A minha interpretação vai ser a mesma da outra pessoa. Cada pessoa, quando faz a leitura do trabalho, tem uma leitura pessoal. Confira agora um pouquinho da inspiração para as criações destes murais. Bom, busquei com esse mural representar também a flor de algodão, né? Que dá origem, obviamente, ao têxtil, né? Que provém dela. E também que é um símbolo de cuidado, de prosperidade, de carinho. Quando você apresenta alguém com a flor de algodão, você deseja que essa pessoa seja próspera. Então, tem essa simbologia, né? Boa, de bom grado, de bom coração. É importante ressaltar que as empresas também, através de digitais, busquem essa parceria com os artistas, fomentem, porque é muito importante isso, né? Essa relação, né? Essa contrapartida social. E para nós artistas, estarem relacionados com eles, também é importante. Então, é uma troca, né? É uma troca. Eles têm um recurso, eles fazem investimento. E a gente precisa disso também para promover nossa arte, promover os editais. Então, é riquíssimo e muito importante a existência dessas relações, né? Então, é um estímulo para a gente, também, quanto artista. E isso continue acontecendo. As empresas patrocinarem os artistas, patrocinarem outros segmentos também culturais, né? Fomento a arte, a cultura no geral. Esperamos que esse projeto traga ainda mais cor e vida ao céu Parque do Carmo. Besni, a moda que conecta pessoas também te conecta com a cultura.